A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O BADO O BADO A CIDADE NO BRASIL Ele fazendo cocô Eu levo fazer no cocô Essa vaca Então só um pouquinho, Jesus Só pra você provar, que gostoso! Fale! A vó vai colocar um pouquinho Que delícia! Um pouquinho pra você ver Experimenta! E aí? Meu amor! Fale!